Quero chamar pra cantar comigo essa canção maravilhosa Sandro Lúcio Sandro Lúcio, ela te ama Tente perdoar Errar é humano Todos temos direito De um dia errar Pare e pense um pouco Pra não se arrepender Se ela tá te procurando Outra chance buscando Vale a pena rever Tem esbraga da missa Você não sabe nem um terço Por essa mulher eu já paguei o preço Foi caro demais pro meu coração Toda vez que ela volta é sempre a mesma história Me diz que é pra sempre e depois foi embora Não quero outra vez curtir solidão Depois quem fica sou eu Por ela sofrendo Depois quem fica sou eu Nos boteco Por ela bebendo Depois quem fica sou eu Por ela sofrendo Depois quem fica sou eu Nos boteco Por ela bebendo Por ela bebendo Depois quem fica sou eu Depois quem fica sou eu Por ela sofrendo Depois quem fica sou eu Nos boteco Nos boteco Por ela bebendo 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 Por ela bebendo